O rei bendito, em ti as nações aguardarão, Teu amor perfeito, reinará para sempre, Em breve virás, em teu cavalo branco, As ilhas te aguardarão, reinarás para sempre, Em breve virás, em teu cavalo branco, Jesus, rei das nações, O teu nome é como um bálsamo, Que saras feridas da alma,